Oi, Zinho! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Vlogmas! Hoje é dia 11, ai que sol que tá na minha cara! Gente, ainda não comecei esse vlog, já são quase duas da tarde, na verdade nem sei que horas são. Então, estou aqui prestes a lavar a louça e vou conversar com vocês. Por que eu demorei hoje pra começar esse vlog? Não sei, eu acordei meio perdida, sim, eu acordei tarde, pros meus padrões. Aí eu precisava editar vídeo, aí eu tava com preguiça, enfim. Quem me acompanha no Instagram viu aí essa tour, que eu falei por lá que eu tava sem muita vontade hoje. Acontece, mas consegui vencer a preguiça, eu consegui editar algumas coisas que faltavam. Tem um vídeo ainda pra editar hoje, não sei se eu vou editar ou não, se eu deixo pra depois. A verdade é que eu tô com bastante vontade de ler. Que bom, né? E sabe o que eu tô fazendo hoje, hoje no meu Instagram? Se você não me segue, me segue lá, por favor. Quero muito chegar algum dia em 70 mil. Estamos quase perto, só que ao mesmo tempo parece longe. E eu postei lá que eu ando refletindo sobre os filtros. Porque assim, eu vou, eu posto um filtro, um story com um filtro e me acho gata. Desligo a câmera, vou viver minha vida. Às vezes eu me olho no espelho e falo, o quê? Quem é este bicho? E aí agora eu tô fazendo stories sem filtro. Não sei se eu vou fazer isso pra sempre. Provavelmente não, porque eu gosto dos filtros. Mas... Tô fazendo sem, ó. Tá bom. E vocês estão perguntando também, o Zeca apareceu sem coleira hoje. Estão perguntando por que ele tá sem coleira. Porque o Zeca à noite, ele se coça muito e ele se machuca. E eu tenho medo de, sei lá, né? Eu sou uma mãe cuidadosa. Aí eu tiro pra ele dormir. Mas eu já coloquei de novo. Cadê ele fazendo isso? Tá pra lá. Ai, deixa eu mexer aqui. E aí, gente? Como vocês estão nessa cena feia? Olha esse look. Nossa, esse look tá ridículo. Meu Jesus amado. Eu entreguei os pontos, né? Fim, final do ano. Hoje eu tô meio brava, assim, com o coronavírus. Tô piorando e eu não quero colocar risco, não colocar minha família. Hoje é o último culto do ano. Eu ia pra servir, mas não vou. E hoje vai ser colheita, várias pessoas serão batizadas. E hoje é o último culto do ano dos jovens, né? No caso. Que é o último hoje. E não tá tendo presencial mesmo, né? Tá sendo só online por conta do decreto que saiu. Não pode mais ter presencial por enquanto. Mas sei lá, gente. Eu não sei. A quantidade que eu tenho é de que tá piorando, porque vai melhorar. Hoje minha mãe vai no mercado e eu pedi pra eu trazer ingredientes. Porque semana que vem é época de gravar os vídeos de receitas. E eu quero gravar duas receitas esse ano, não só de cookies, mas uma. E eu acho que vai ser legal. E eu acho que vai ser legal. Gente, o calor da Bahia voltou pra Maringá. E aqui estou eu novamente. Na piscina depois do almoço. Por quê? Porque parece que nada me refresca como a piscina. E eu venho pra ela. Gente, outra coisa. Acabei de comer morango com leite condensado. E eu queria dizer... Meu Deus. Por que isso é tão bom? Por que combina tão perfeitamente? Por que o agridoce, o azedinho do morango, se encaixa tão perfeitamente ao super doce do leite condensado? É uma sim. Vai ter rios de leite condensado e morango no céu. Brincadeira. Leite condensado provavelmente não. Mas vai ter algo parecido. Nossa, porque é muito bom. Por que eu demorei tanto pra descobrir isso? Gente, eu não gostava muito de morango. Eu achava muito azedo. Mas agora eu gosto. Gosto dele puro. Mas com leite condensado. Meu Brasil. No words. No words can describe. Sério. Ai, eu sempre gosto muito da forma com que meu cabelo seca depois da piscina. Eu vou lavar ele. Eu não tomei banho agora. Eu só tô penteando mesmo. Eu não lavei ele. Mas depois eu vou lavar. Ai, eu vou ver se eu tento fazer de novo uma finalização diferente. E agora eu tô com muito sono. Vou assistir um episódio de Virgin River e ver se eu tiro uma soneca. e ver se eu consigo editar alguma... Meu Deus, saiu um vlog. Nem me lembrei disso. Nossa, esqueci o total do vlog. Estou lendo os comentários de vocês. Ai, meu. Eu amo, sério. Eu fico muito feliz, mas eu vou ter que parar, porque meu pai ligou a música. Eu amo, sério. Gente, eu estava aqui rindo sozinha, porque eu estava lembrando, eu estava lavando a louça, né? E eu lembrei que teve um vlog, eu não lembro quando, mas um vlog, acho que foi no VEDA, que eu fiz em abril, em que eu gravei muitas vezes eu lavando a louça, no mesmo dia. E aí eu recebi um comentário. Eu recebi um comentário de um cara falando assim, não precisa ficar provando pra gente que você lava a louça, a gente já entendeu. Tipo, como se eu estivesse gravando pra vocês acreditarem que eu lavo a louça. Eu falei, amada, porque só não tinha outra coisa pra mostrar, eu estava aqui sem fazer nada, eu gravei o vlog. A internet, ela é muito engraçada. Eu não sei se eu tinha mostrado pra vocês, mas eu comecei a ler o item 6, tô na página 49, mas assim, não tá o melhor livro do mundo, e eu não estou podendo me dar o luxo de insistir em livros que não tá dando. Então, ele vai ficar aqui junto com Doces Magnólias, pra ser lido conforme der vontade. E eu vou dar mais uma lida em Ana Karenina, que eu nem comecei direito. E nesse livro aqui, que eu fiquei com bastante vontade de ler, que é o do Joe Dicker mesmo. Então, vou ler. Nossa, olha eu exatamente no mesmo lugar. Deixa eu mudar, pra não terminar todos os vlogs do mesmo jeito. Eu acho que às vezes eu peco por falar demais, mas eu acho que é sempre muito válido colocar questionamentos na cabeça das pessoas, sabe? Eu venho de um momento da minha vida, antes do cristianismo, em que eu engolia tudo o que me era dito, se era falado pra mim, por pessoas que eu considerava inteligente. Por exemplo, eu considerava X pessoa inteligente se ela me dissesse que a Terra é plana, mesmo que na minha cabeça não fizesse tanto sentido, eu ia ter uma tendência a concordar. E eu fui uma ativista militante por muito tempo desse jeito. E eu não recomendo. Eu acho que o mais importante, gente, sempre, 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 é você estudar e ter as suas próprias opiniões. Então, eu quero aqui aproveitar esse momento pra te dizer e estude, pega livro, vai direto na fonte, procura em artigo, assiste vídeos de especialistas e professores e mestres e doutores nesses assuntos que te interessam, pra que você tenha a sua própria opinião, conheça todos os lados antes de você dizer o que você é e o que você não é. Mesmo que o que eu estou te dizendo te faça estudar e de repente você descobre que você pensa totalmente diferente de mim. E aí, você descobriu isso estudando, e não porque você assistiu um vídeo no YouTube e concordou com algo que alguém estava falando. Eu acho que é muito importante a gente incentivar estudo. Eu recebi uma mensagem esses dias de uma mulher falando que eu não precisava estudar o feminismo e que era pra eu ser e ponto. E eu fiquei muito preocupada com esse pensamento e me deu mais vontade ainda de estudar. E eu te digo, se você escuta o que eu falo e você pensa que eu sou louca, por favor, estude, e pra que você saiba de fato que eu sou louca ou então que eu não sou ou então que eu simplesmente sou uma pessoa que pensa algo. Gente, nós temos um cérebro. Deus nos deu um cérebro. Nós podemos estudar, nós podemos aprender. A gente precisa parar de querer consumir esse conteúdo tão fácil que tem na internet e tirar nossas bundinhas da nossa zona de conforto pra estudar aquilo que a gente se importa. você não precisa ser um mestre em todas as áreas e você não precisa saber tudo de todas as coisas. Eu não quero saber tudo de todas as coisas. Eu quero saber das coisas que me importam. E eu tenho estudado pelas coisas que importam pra mim. Então faça isso, estude, estude, estude. E é isso, cara. A gente tem que estudar. Isso é muito importante. E eu escutava muito isso das minhas professoras na faculdade. No primeiro ano que eu comecei jornalismo que sim, eu fiz um ano de jornalismo eu lembro que um menino da minha sala usou de fonte em um trabalho a Wikipédia. E o professor usou esse exemplo dele pra dizer, gente, vocês precisam aprender a usar livro. Wikipédia não é escrito sobre a pedra. Tipo, o que está escrito na Wikipédia pode ser um grande absurdo. Não é fonte confiável. E eu nunca me esqueço desse dia em que o professor de Ciências Sociais falou que a gente precisava aprender a estudar. E estudar de verdade e não procurar o que você pensa no Instagram de uma influenciadora ou no Facebook ou o que seja, onde quer que seja. Então estude, gente. Escolhe aí o assunto que você quer ter propriedade. Se você quiser, se não quiser também não, mas que tenha algo que você se importe ao ponto de estudar. Hoje eu sei que eu quero estudar teologia. Eu quero ter propriedade pra falar disso mesmo. Não só da minha leitura crua da Bíblia, mas de algo aprofundado. E da revelação que o Espírito me deu. Eu quero estudar sobre o feminismo. Eu quero ter propriedade pra falar disso. Eu quero estudar sobre... Sei lá, vou descobrindo. Quero estudar inglês. Quero estudar sobre a história do Brasil. Eu quero estudar. É bom estudar, gente. É bom estudar. E a gente precisa trazer isso pra internet. Sermos seres pensantes que pensam com suas próprias cabeças e não reproduzem discursos que estão prontos aí. Isso que me motivou a estudar. Porque eu percebi que eu tava reproduzindo discurso. Mas, mudando de assunto, e encerrando essa pauta do vlog, mas pelo amor de Deus, chega. Eu queria contar que uma coisa incrível aconteceu hoje. Existe um movimento na internet que se mobiliza pra acabar com as plataformas de pornografia. E isso é algo muito importante. A gente precisa falar sobre. E hoje tivemos uma grande vitória. Uma grande, grande, grande vitória. Onde, depois de muito trabalho, de muita ação social, de muito abaixo assinado, de estudo, e de... Enfim, muitas coisas rolaram. E, oficialmente, a Mastercard e a Visa tiraram a opção dos cartões. Todos os cartões de crédito que tem bandeira Mastercard ou Visa não podem mais assinar o Pornhub, que é um dos maiores sites de pornografia do mundo. Não pode mais. Se o cartão do cara lá é Mastercard ou Visa, ele não vai conseguir ser assinante do Pornhub. E isso é maravilhoso. Porque isso já vai causar uma quebra muito grande nessa indústria. E isso é um grande sinal de avivamento, cara. Um grande sinal de que as vidas importam e de que o nosso Deus tá se mexendo. E eu tô muito feliz. A gente tem que se posicionar contra isso. Pornografia é um absurdo. Vidas são completamente dizimadas por conta da pornografia. E eu quero apresentar pra vocês, deixar de sugestão, um podcast que a gente gravou na igreja. Ele ficou bem superficial, porque são só 30 minutos. Mas tem muitos podcasts que você pode ouvir que vão falar melhor sobre isso. Mas olha, você procura lá no IPIcast, no IPI Maringá, o podcast sobre pornografia. Ficou muito bom, cara. E a gente precisa falar sobre isso. Precisamos nos posicionar nesse mundo que é tão anti-crente e tão anti-a-vida. A gente precisa se pronunciar porque existe um Deus que nos ama e nossas vidas são valiosas. As vidas das nossas mulheres são valiosas. As nossas meninas. E pornografia só mata o ser humano. E aí, eu tô muito feliz com essa notícia. Ai, o que mais que eu ia contar pra vocês? Já me esqueci. Vou ler um pouquinho e daqui a pouco a gente conversa de novo. Acabei de colocar aqui pra renderizar um vídeo que eu tava editando agora há pouco. E enquanto esse vídeo renderiza, eu tô assistindo... Eu tô assistindo esse vídeo da Tati Feltrin sobre o Ana Karenina. Eu amo, gente. Todas as vezes que eu começo a ler algum livro clássico, eu vou direto na Tati porque eu quero muito saber o que ela pensa. Eu gosto muito dela. E aí, eu comecei a ler agora. Oficialmente comecei. Tá na página 30. Eu separei nas partes, ó. Vou tentar ler uma parte pausa, uma parte pausa. Ou não também. Vamos ver como é que vai funcionar. E eu vou, então, assistir aqui e assistir esse vídeo da Tati enquanto renderiza os vídeos. A gente vai conversar um pouquinho sobre o maravilhoso Ana Karenina. Eu comecei a assistir de novo a segunda temporada hoje de Virgin River. Mas acabou que... Ai, gente, eu não sei. Eu vou insistir pra voltar, mas por enquanto não tá rolando. Eu tenho que voltar também a assistir Chester Pictures, que faz tempo que eu não vejo. Mas hoje eu comecei a assistir uma série super bobinha. mas bobinha mesmo, assim. Aquele estilo comédia enlatada dos Estados Unidos, sabe? Com barulho de risada e tudo. Chama Natal... Feliz Natal e tal. Em inglês é Happy Merry Christmas... Merry Happy... Whatever. Alguma coisa assim. É bem legal. Sobre uma família e a forma com que eles comemoram o Natal e tal. É bem legal. Então, agora eu vou assistir um episódiozinho. Vou dormir. E amanhã a gente volta. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compra livros com o meu link. E é isso. Beijo enorme. Tchauzinho. Ah, me segue no Instagram se você não me segue. Beijo. Até amanhã.